Um projeto criado por fãs dos Beatles, que também incluirá outros fãs da maior banda de todos os tempos. Quer saber como participar? Veja agora na matéria de Carla Batista. Meu nome é Lau Xavier, sou um dos organizadores do Fame Vídeos Project. Esse projeto tem o objetivo de montar clipes de várias bandas, internacionais e nacionais, com vídeos enviados por fãs. Meu nome é Daniel, sou também um dos organizadores do projeto. Então, os Beatles foi a primeira banda escolhida pela gente. A gente procurou saber qual a banda que tinha mais fãs no mundo e chegou o resultado dos Beatles. A música All My Love é um dos clássicos dos Beatles, uma música animada. E foi o resultado da enquete que nós fizemos entre três, que era Help, Twist and Shout e All My Love. O conceito do vídeo é que os fãs da banda interajam entre si e formem um belo clipe juntando vários fãs dos Beatles do mundo inteiro. Onde também eles possam, até pessoas de todas as idades, onde possam reviver a época dos Beatles até quem não chegou à época da Beatomania e sentir parte disso tudo. Então, galera, você pode enviar seu vídeo a partir de um celular, webcam, câmera digital, como você quiser. Quem tiver interessado em participar desse grande projeto vai ter até o dia 2 de dezembro para enviar seu vídeo para o e-mail fanvideos.project.gmail.com e também curtir a nossa página do Facebook, facebook.com.projectthebeatles.